Sindicato denuncia aumento de assaltos em coletiva em Teresina. Sindicato dos motoristas de ônibus, viu gente? De acordo com a categoria, o problema se agrava quando chega próximo à alça das pontes. Qual é a ponte, Tony Silva? A Juscelino Kubitschek, né? Depois vamos pra frente que atrás vem gente. Espera pra geral, Rafael, vai! Não bastasse a precariedade no sistema, a onda de assaltos no transporte coletivo de Teresina tem crescido de forma assustadora. Passageiros e trabalhadores, de um modo em geral, a todo momento se deparam com armas apontadas em sua direção e o anúncio de assalto. A situação está insustentável. De acordo com o sindicato da categoria, antes os assaltos aconteciam nos bairros da cidade, mas atualmente eles acontecem com mais frequência nesta região, das alças da ponte Juscelino Kubitschek, onde normalmente os coletivos realizam conversões para entrarem ou saírem na região dos shoppings da capital. Está difícil. O meu caso, por exemplo, eu sou motorista particular de médico e aí, de vez em quando, cidades aqui vizinhas, a gente tem que ir para as missões, eu vou apoiar meu patrão nos plantões, aí volto, aí tem que ficar pegando os coletivos e é muito difícil, principalmente para o público feminino. Semana passada, por exemplo, eu saindo ali de perto, a pé para encontrar o meu patrão, pegar o carro antes de trabalhar, aí eu saindo de perto do hospital Santa Maria, três mulheres foram atacadas por dois motoqueiros, uma ação muito rata, eles tinham acabado de descer do ônibus com seus parentes internados, que a gente sabe que no entorno ali tem o complexo dos hospitais, teve muito violento, que não teve nem como a gente socorrer as mulheres e fizeram rapa com elas, pegaram o celular, tudo que elas tinham. Nos bairros, os horários do assalto são entre 5 horas da manhã e 7 horas da manhã, nas paradas de ônibus, os chamados arrastões. Levam tudo dos passageiros. E quando se trata de ônibus, a gente tem aí por volta de mais de 100 assaltos, porque a gente está falando aqui que quando o ladrão entra dentro do ônibus, ele não rouba só o cobrador e o motorista, ele rouba todos os passageiros, e para cada passageiro desse é um BO, porque cada um é um tipo de coisa que ele leva. Então nós temos aí muito mais de 100 assaltos se a gente for somar dessa forma. E a gente já procurou sim o comando geral para tentar resolver essa situação, para tentar conversar junto, para ver como é que a gente faz isso. Uma forma que a gente achou é que seria nas intermediações do shopping, parando alguns ônibus e fazendo essa averiguação entre os passageiros, porque o ladrão pode estar infiltrado. Ele anda normal, com roupas que não chamam a atenção, e fazendo esse tipo de prática, roubar e ameaçar os passageiros, e agora até com tiro. E aí tem que ser tomada uma providência antes que morra alguém. Tem uns trabalhadores que não podem mais trabalhar, que já sofreram 4, 5 assaltos, e ficam com esse trauma. E aí ficam de licença e outros se aposentam por conta disso. Não é uma coisa que seja rara, é coisa por riqueira que está acontecendo aqui agora. A gente precisa que a providência seja tomada, porque não dá para continuar desse jeito.